Rapaziada, é o seguinte, eu vou trollar a Natália nesse vídeo, tá? Eu já vou falar aqui, eu tô no estúdio falando baixo pra ela não ouvir. A gente tá indo almoçar agora e eu combinei com a menina que a gente entregou a gatinha porque a gente achou uma gatinha na rua, não sei se vocês estão sabendo. A gente achou uma gatinha na rua, meu Deus do céu, o vizinho. A gente achou uma gatinha na rua e a gente adotou essa gatinha. Só que como eu e a Natália a gente não conseguia ficar com a gatinha porque a gente já tem dois cachorros, a gente já achou uma dona pra gatinha mas eu combinei com essa dona da gatinha dela falar que não consegue mais ficar com ela. Então ela vai ter que devolver a gatinha pra gente, entendeu? Eu quero ver qual vai ser a reação da Natália e a gente vai lá ver a gatinha e eu vou fingir que eu vou levar ela embora, entendeu? Então fica aí no vídeo que essa traje vai ser top. E já deixa o like e se inscreve no canal, tá? Pra vocês não pergunto, tá? Vou fingir que eu vou começar o vídeo de novo, não estranho não, pera aí. Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu tô com vergonha aqui de falar porque enquanto eu tô falando eu tô de frente com o lugar onde a gente almoçou, a galera toda consegue me ver. Mas tudo bem, eu vou falar mesmo assim porque é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma surpresa pra Natália. Pra mim? É, pra você. Agora que eu entendi que eu sou a Natália... É, você é a Natália. Ué, pra isso é meu amor. É o seguinte, lembra daquela gatinha que a gente resgatou no meio da tempestade, lá na chuva que tava tendo? Lembra. Lá naquela cidade do interior que a gente tava? Sim, eu até gravei um vídeo pro meu canal. Você gravou um vídeo e não gravou? Sim. Pois é, essa gatinha a gente tava pensativo, nossa, será que a gente leva ela pra casa ou será que a gente doa ela pra alguém? E aí a gente não sabia o que fazer, a gente queria muito com a gatinha, só que a gente já tem, né, o Mike e o Ted, que são nossos filhos amados, lindos, e querendo ou não, dá trabalho ter mais um pet de estimação, certo? Ainda mais no apartamento, né? Ainda mais no apartamento. Então a gente conseguiu achar um dono pra gatinha, tá? A gente conseguiu uma dona, inclusive, e a gente tá indo lá na casa dela porque, amor, a surpresa é a seguinte, eu vou pegar a gatinha pra gente ir de volta. Quê? É, a menina que está com a gatinha hoje, que a gente entregou a gatinha pra ela, ela simplesmente disse que tá muito difícil pra ela cuidar da gatinha, entendeu? Porque às vezes ela tem que trabalhar e ela sai de casa e às vezes tem que deixar a gatinha com a avó, e aí às vezes a avó dorme e tudo mais e não tem como olhar a gatinha. E como é uma gatinha bebê, ela me pediu pra buscar de volta pra ver se tinha outro jeito. Mas ela tava gostando... Amor, calma aí! Ela tava amando a gatinha. Amor, realmente ela tava amando e faz sentido ela tá amando, porque realmente a gatinha é um doce. Mas ela não tá conseguindo cuidar mais, e aí o que a gente faz? A gente tem que buscar a gatinha de volta? Não, a gente busca, mas a gente doa pra outra pessoa, porque... Não, mas eu tava pensando assim, gente, por que a gente não fica com essa gatinha, sua? Amor, por conta do apartamento não vai ser muito bom pra gata. Que isso, velho? Vai ser perfeito. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que a gatinha vai amar, de verdade. Olha o que a gente tem aqui agora. Olha que neném. Olha isso. Qual que é o nome dela, amor? Luna. Luna. Olha, já tá brincando com a bolinha, velho. Ô, meu Deus do céu, dá vontade de levar pra casa agora. Quer dizer, nós vamos levar pra casa agora, né? Não, na verdade, a gente não vai... Amor, nós vamos ter que levar. Nós vamos ter que levar. Meu Deus do céu. A bichinha não vai ter mais pra onde ficar, uai. Olha só. Assim, olha ela brincando. Oi, você viu? Botando a gatinha na câmera. Ó, vocês conseguem ver? Vamos tentar mostrar o rostinho dela pra eles verem o que aconteceu com ela, tadinha. Olha só como que o rostinho dela tá todo sujo. Tá vendo? Porque a gente encontrou ela na rua, né? Então, infelizmente, a gente tá esperando ela crescer um pouquinho, porque já tentamos passar um negocinho aqui pra tirar e não sai. Tem um monte de coisinha que tá encrostada na pele. Na pele não, né? No pelo dela. No pelo. Inclusive, a atual dona dela está aqui do lado, não quer aparecer. Mas dá um oi. Dá um oi, Rafa. Oi. Ele é a atual mãe da Luna, mas, Rafa, fiquei sabendo que você não vai conseguir porque eu acho trabalho, né? Eu fico na rua o dia inteiro, né? Pois é. Eu fico com a dor dela aqui sozinha. E aí eu vou ter que levar ela embora, né? Ter que levar ela pra minha casa. Pois é. Se pudesse jogar com ela, seria hoje. É, amor. E aí? O que você acha? Mas vai levar ela? Uai, nós vamos ter que levar ela embora pra casa. Mas e os cachorros? Ó, os cachorros acostumam com ela. Vem ser amigos. Meu Deus. Gente, olha isso. Vamos fazer um tour pelo quartinho dela daqui? É, o quarto dela é só aqui. É, só aqui. Ó, tem um travesseirinho aqui. Isso aqui era um petisco. Bolinhas, muitas bolinhas, muitos ursinhos. Essa coisa azul que balança. É, mas isso aqui ela vai brincar só pra ela crescer mais, né? Gente, ela já pula da rede. Deixa eu pôr ela lá. Mas ela é muito esperta. Ai, pra você ver? Ela tem uma rede só pra ela, gente. Meu Deus do céu, nem eu tenho uma rede de casa. Não sei lá, né? Gostou. Não tem a mais a dele, não. Infelizmente, a gente vai ter... Infelizmente não, né? Felizmente, a gente vai ter que levar ela pra casa pra morar com a gente agora. Vai ser a nossa nova filha. Meu Deus do céu. Então, a gente tem um bebê. Agora, vamos ter um bebê novo. Porque ela é um bebê, tem o quê? Ela tem o quê? Uma semana de vida, não é? Tem uma semana de vida. Então, ela é um bebê. Então, a gente vai ter outro bebê em casa, além dos cachorros que a gente já tem. Olha, gente, ela saindo. Ela não fica. Ô, Luna. Meu Deus do céu. Como que ela vai sair com os cachorros? Olha a patinha dela. Dá a patinha. Gente, ela dá a patinha. Tem um detalhe. Tem que dar a mamadeira pra ela de três em três horas. Meu Deus. Dá a patinha, Luna. Amor, inclusive, isso vai ser a responsabilidade sua, tá? O quê? Você vai ter que dar a mamadeira de três em três horas. Amor, mas eu não vou ter tempo. Eu vou dar tempo. Eu vou ter. Mas a gente vai revezando. Tá. A gente vai dar a mamadeira pra ela. Só enquanto ela é bebida. Depois que ela crescer também vai acabar, entendeu? Caraca. Gente, ela sabe brincar de bola, Luna. Olha isso. Nossa. Olha isso. Olha. E ela já faz xixi na caixa de areia, hein? Ela faz xixi no chão, no copo no chão. Meu Deus do céu. Tô um pouco preocupada. Ela faz tudo na caixa. É mais esperta do que os cachorros. Não, sim. É bem mais esperta do cachorro. Os cachorros, a gente tem que brimbar xixi deles até hoje. Ela não. Ela já faz tudo. Ela é independente, né? Ah, lá. Foi embora. Vem cá, Lu. Vem cá. Ô, meu Deus do céu. Ih, tá prendendo. Tá prendendo. Ih, meu Deus do céu. Tá caçando. Ó. Você vai entrar. Enfim, meu bem. Tá preparado, então? Vamos levar ela embora pra casa? A gente pode levar. Depois a gente vai adotar pra outra pessoa, né? Vamos deixar a galera avisando. Não, ela vai ficar pra sempre. Amor, mas e os cachorros? Eu não quero saber, meu bem. Ó, é o seguinte. Vamos ter três filhos agora. Meu Deus do céu. Três. E eu vou ficar o dia inteiro com ela. Às vezes eu até paro de postar vídeo no canal. Quê? Fica com ela. Você tá doido, amor? Mas aí você vai alimentar ela como? Com comida. E com que dinheiro você vai comprar comida? Você vai continuar com o canal. Não, você vai continuar com o canal também. Você não quer bancar a... Eu? Não. Eu e a Luna. Não, velho. Sério mesmo. Não dá pra gente ficar. A gente pode levar pra ela, obviamente, não ficar na rua. Mas ficar com ela... Não. Ela é muito esperta, gente. Muito esperta. Mas... Será que ela vai pular? Ela já tem que aprender a lidar com as situações da vida, né? É. Olha lá. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Enfim. Ai, meu bem. Mas agora é sério. Eu acho que não dá pra gente ficar com ela. Ficar não dá. Tá. Então eu vou te falar um negócio. Ah. É trollagem. É mentira. Ai, eu sabia que ela não ia... Nós não vamos ficar... Na verdade é o seguinte. Na nossa viagem, ela vai. Ela vai? Ih, eu falei que é uma viagem, é surpresa. É, mês que vem nós vamos fazer uma viagem, galera. De muitos e muitos dias. E ela vai ficar com a gente. Ela vai morar junto com a gente durante todo esse tempo. Caraca. Até porque a mamãe dela que tá aqui do lado vai... Entendeu? E aí vocês vão até conhecer ela, né? Porque agora eu não... Vocês vão conhecer ela. É uma surpresa. Quem será que é a mamãe da Luna atual? Fala oi, mamãe da Luna. Oi. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Décimo, né? Ai, eu tô... Ai, meu Deus. Tô preocupada, meu bem. É, esse vídeo foi uma trolagem com a Natália. Mas foi também pra vocês conhecerem a nova integrante da família. Que, na verdade, não é nossa filha, mas é a nossa filhada. É a filhada. É a filhada. Nós somos padrinhos dela, né, amor? Sim, igual a gente é da Lívia. Exatamente. As vezes adotaram ela e vão. Nossa nova filha adotiva. Sim. Nova filha adotiva. Então, ela vai morar com a gente durante um tempo. Um mês que vem. Já esperem. Eu não vou falar pra onde a gente vai, pra não ter spoiler. Mas vocês vão gostar bastante. Tem muita surpresa boa vindo por aí. E é isso, rapaziada. Deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. O canal da Natália também tá aí na descrição pra vocês conferirem. E o do Vini também. Entra aí que vocês vão ver os vídeos que eles fazem comigo também. Que eu não tô aguentando mais as trolagens. Por isso que eu tô tentando fazer as trolagens com a Natália também. É isso, rapaziada. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.